Tem muita coisa acontecendo hoje nos Estados Unidos, muitas coisas boas dos crimes, dos julgamentos mais perigosos ao presidente Donald Trump. Nós temos várias tentativas de caça-bruxa ao presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Mas os mais sérios é um que estava tendo em Washington, um outro que estava tendo na Georgia, e aquele que ele está mantendo dos documentos supostamente sigilosos que o presidente Donald Trump tinha levado. Pessoal, hoje o de Washington já não tem mais tempo, porque está sendo visto pela Suprema Corte, não tem tempo para que ele seja julgado antes da eleição. Os documentos que supostamente eles queriam criminalizar o presidente Donald Trump, os documentos encontrados em sua casa, os documentos sigilosos, já caiu por terra também, já caiu por terra também, ou seja, dois, e agora também o julgamento da Georgia acabou também. Então, um dos três maiores julgamentos, os três estão terminados, o presidente Donald Trump não será julgado até as eleições. Ou seja, se ele ganha as eleições, esses três julgamentos não servem para absolutamente nada. A única coisa que ainda continua é aquela babaquice, palhaçada do Alexandre Moraes Gringo em Nova York, que continuam querendo prender o presidente Donald Trump. Mas essa semana nós temos o depoimento da suposta vítima, e foi muito ruim, muito ruim mesmo. E nós vamos explicar. Então o negócio está ficando muito bom para o presidente Donald Trump, muito bom mesmo, boas notícias nessa questão. A CNN, pessoal, CNN que é apaixonada pelo Biden e odeia o presidente Donald Trump. Olha o que a CNN falou sobre o caso dela. Eu sei que muitos de vocês não sabem inglês, mas você vai entender esse inglês aqui. Esse inglês aqui você vai entender. Olha só isso aqui. Ele fala assim, as respostas dessa mulher foram desastrosas. O advogado do Trump perguntou para ela, você odeia o presidente Donald Trump? Ela disse sim. Imagina, você tem um testemunho que está te acusando de o que você disse de você ser inocente. Quando você pergunta para ela, você odeia o Trump? Ela diz claramente que sim, eu odeio esse homem. Então se você odeia ele, então a gente pode julgar que pode ser que você esteja inventando tudo isso, né? Porque você odeia o cara. Olha só, isso aqui são advogados da CNN falando sobre a mulher do julgamento do Trump. Olha, vou botar de novo para você ouvir. Olha como é que ele começa. Foi um desastre. Olha. Você odeia o presidente Donald Trump? Ela falou sim. Aí o advogado fala, meu Deus do céu, quando um testemunha diz abertamente que ela odeia o cara que ela está acusando, é um big deal. Isso é muito grande. Isso é ridículo. Isso é um problemão. Ele dizendo, isso é um problemão. Porra, imagina você, você é um jurado e você tem uma mulher que está acusando o Trump. E explico a você, pessoal. Explico a você. Não é crime você ter dormido com uma mulher. Vamos entender isso aqui. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, o presidente Donald Trump, na minha opinião, não dormiu com atriz pornô. Mas, se ele tivesse dormido, isso não é crime. Não existe crime entre duas pessoas maior de idade tendo uma relação sexual. Isso não é crime. O que eles estão tentando dizer é o seguinte, é que ele dormiu com ela e aí depois ele deu dinheiro para ela ficar quieta e aí depois desse dinheiro que ele deu para ela, ele escondeu que era um dinheiro de campanha. então eles estão querendo acusar o Trump por falsificação de documento. O crime não é ter dormido com ela, o crime não é ter pago a ela, então eles precisam provar que ele dormiu com ela, pagou a ela para que ela não falasse nada e depois comprovar que esse dinheiro que ele pagou para ela, ele tentou esconder esse dinheiro com documentos. É uma coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, mano, vocês são malucos. Vocês são loucos. E a testemunha número um odeia o Trump. A testemunha número um. E não parou, não. Você não ouviu tudo, não. Tem mais. Tem mais. Vamos lá. Ó. Ela está enviando o Twitter, ela está fantasiando, tendo fantasias de botar o Trump na prisão. O witness, a pessoa que é a chave principal do caso, ela está retweetando e tweetando que o sonho dela é botar o presidente Donald Trump na cadeia. A mesma coisa que o advogado deles, eles fizeram quando foi eleito. E também o advogado ali, o chandão americano, o chandão gringo, ele doou dinheiro para o Biden. A mesma coisa. A mesma coisa. Ele foi perguntado, você deve meio milhão de dólares ao Trump? Ela falou, sim, eu devo e não vou pagar. Pessoal, ela perdeu na corte e ela está obrigada a pagar meio milhão de dólares, o Trump, por ela ter quebrado o acordo entre eles. E aí, o que acontece? Ela diz que não vai obedecer a ordem do juiz. Então, ela está falando isso para o júri. ou seja, peraí, se você não vai obedecer a ordem de um juiz, se você diz que você quer essa pessoa na cadeia, se você diz que você odeia essa pessoa, como que essa testemunha tem alguma credibilidade para o jurado? Ou para qualquer pessoa que existe, qualquer pessoa que não teve, qualquer pessoa que não é petista, qualquer pessoa que não é petista, porque só um petista, porque eu acho que o petismo é um vírus que come o cérebro. Então, se o cara é petismo, se o cara é petista, dependendo de quanto tempo ele é petista, o cérebro foi, ou ele é comido, ou deve existir algum botão que você desliga o cérebro. O cérebro do petista, ele é desligado. Ela não quer obedecer uma ordem de um juiz. Se ela não quer obedecer uma ordem de um juiz, como é que está? Então, isso aqui é um advogado, um painel de advogados da CNN dizendo o quão catastrófico foi a testemunha número um. A testemunha número um. Aquela que não consegue provar que domínio com o Trump e aí ela falou várias coisas, tipo, ah, o Trump fez sexo comigo e ele me espancou com a revista, ele pediu para bater com a revista, ele teve sexo isso, aquilo. Falou de coisas assim, bem pornográficas, mas você fala assim, a mulher é uma atriz pornô. Falou um montão de coisa, mas ela não falou nada, tipo, o cara, ele tem uma marca, o cara tem isso, ela não conseguiu falar absolutamente nada, ela não conseguiu nem provar que realmente dormiu com ele ou não, ou seja, é uma coisa assim totalmente ridícula, 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 mas para o presidente Donald Trump é algo bom, é algo bom, é algo bom para o presidente Donald Trump, vamos ver aqui, vamos lá, é algo bom no caso do presidente Donald Trump. Olha só essa matéria aqui, eu vou ler um pedacinho dessa matéria aqui, um pouco dessa matéria aqui para você entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque eu falei para você, todos os dias agora a gente vai fazer a nossa live, falar do Brasil, e no final da live nós vamos para os Estados Unidos e falar um pouco da Europa também, tá bom? Falar de tudo, geopolítica, coisas assim importantes. Olha essa matéria aqui, isso aqui é mais ou menos o que aconteceu no julgamento do Trump, né? O testemunho da Stormy Daniel, o nome da atriz pornô é Stormy Daniels, tá? Esse é o nome dela. A Stormy Daniels foi tão sinistro que quase atrapalhou o julgamento de Trump como as afirmações animadas da estrela pornô sobre palmadas, preservativos, TSDs, a posição missionária, gerar uma série de objeção antes que o juiz a chamasse de difícil de controlar. A atmosfera dentro do tribunal já era eletrizante. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois você lê. Aí você tem aqui, ó. Naquela época, Daniel tinha 45 anos de idade, já havia nos mostrado sua carreira como dançarina erótica. Ó. Estão as fotos do Trump? O júri a ouviu falar sobre sanções de pornografia obrigatórias com preservativo, uma descrição de si mesma com cabelos loiros e peitos grandes, como ela espancou o Trump com uma revista enrolada. Pessoal, na minha opinião, isso é tudo mentira. Mas o mais interessante aqui é o seguinte, ela estava descrevendo os atos sexuais quando ela é uma atriz pornô. E o meu pensamento aqui é o seguinte, cara, isso não é crime. Ainda que isso seja verdade, isso não é crime, não é crime. Porque ela falou, o Trump teve sexo comigo, o Trump pegou uma revista enrolou, pediu para bater na bunda dele, o Trump isso, o Trump aquilo. Aí eu fico, mas perdoe, primeiro que eu não acredito que isso é verdade, mas se fosse verdade, isso não... Cada um faz umas loucuras aí quando está dormindo, mas isso não é crime, cara, e ninguém está se importando com isso. Ninguém se importa com isso, todo mundo está cagando para isso. Mas foi um absurdo total. Aí você entende o que realmente está acontecendo e eu vou chegar aqui para a gente entender e a gente vai pegar suas perguntas. Olha só essa matéria aqui. Olha isso. A prova final que a América de Biden está totalmente à deriva, ignorada e caminhando para o desastre. As análises especializadas de Andrew Nail sobre um presidente enfermo e incoerente, agora perdendo todo o controle. soa muito como o Lula também, a gente poderia tirar a palavra Biden, colocar a palavra Lula, tirar a América e colocar Brasil. A prova final de que Brasil de Lula está totalmente à deriva, ignorado e caminhando para desastre. Poderia ser a mesma coisa, porque é exatamente a mesma coisa que a gente está vendo. As palavras foram suficientemente fortes na terça-feira quando o presidente Joe Biden condenou acertadamente a atual onda feroz de antissemitismo na América em todo o mundo. Ela falava da forma bastante apropriada de uma cerimônia em memória do Holocausto. Blá, 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 blá. Mas as características mais notáveis do seu discurso foi quão pouco as suas palavras pareciam importar. Eles desapareceram do vento quase assim que foram pronunciadas. Olha isso. Quer dizer, o Biden falou umas coisas bem faladas, mas as palavras dele desapareceram, não chegou no ouvido de ninguém. Ou seja, o Biden é um incauto, o Biden é um loser, o Biden ninguém presta atenção no Biden. O Biden nesse aspecto é igual o Lula. Já viu quando o Lula fala uma coisa e você escuta e entra por aqui e sai por aqui? Ninguém dá ouvidos ao Lula. Todo mundo sabe que Lula é mentiroso? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o que o Lula fala não se escreve. Somente o petista militante. E o Lula sabe disso. Por isso que o Lula fica prometendo, 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 porque o povo burro acredita em promessa. O povo nunca vê a promessa sendo cumprida, mas o povo acredita em promessa. O povo é viciado em promessa e o povo vai e acredita na promessa, só que a promessa ela nunca acontece. E o povo está cagando. E o povo está cagando. Mas eu acredito que os Estados Unidos ainda têm chance, como o Brasil também tem chance. Nós vemos, por exemplo, essa última matéria aqui. Olha isso aqui. A polícia evacua acampamento pró-Palestino na Universidade dos Estados Unidos. A polícia botou esse bando de vagabundo para ir embora. Basicamente. Então vamos aqui para a gente fazer um resumo aqui do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, como eu falei para você, o Trump teve notícias sensacionais hoje e você tem esse show de horrores que é o Tribunal de Nova Iorque. Na minha opinião, isso tudo é uma estratégia da esquerda para tentar prejudicar o presidente Donald Trump. Eles não vão conseguir prendê-lo, mas eles acham que tendo-o ali poderão prejudicá-lo. O Trump não pode fazer campanha, o Trump não pode sair, o Trump não pode fazer movimentos. Então isso vai prejudicá-lo. E colocar uma atriz pornô, uma prostituta, falando as coisas que ela fala para tentar denegrir a imagem do Trump entre as mulheres. eles sabem que as eleições onde o presidente Donald Trump perdeu, ele perdeu muito o voto das mulheres, porque foi jogado aquela questão do Covid sobre as mulheres, sobre a família, e muitas das mulheres caíram na armadilha e não votaram para o presidente Donald Trump. Então eles querem continuar nesse mesmo jogo e tentar mostrar que o presidente Donald Trump, ainda que, nada disso é um crime, nada disso pode prendê-lo, eles vão tentar queimar a imagem dele e dizer que ele é uma pessoa do mal, ele é um malvadão, ele é um promíscuo, que ele é isso, que ele é aquilo. Ou seja, eles estão literalmente achando uma forma oficial de queimar a reputação dele, de denegrir a imagem dele. Então eu acho que é isso que está acontecendo nesse tribunal, nesse momento. Exatamente isso. eu acho que eles já estão perdidos ou já perderam a esperança de prendê-lo. Mas se não conseguir prender, vamos tentar queimar a imagem dele. Vamos tentar fazer de tudo para que as pessoas o vejam como uma má pessoa. Então vamos fazer de tudo. Agora, lembrando a você, lembrando a você, que a mentira ou verdade, na minha opinião, é mentira, seria que o presidente Donald Trump dormiu com uma atriz pornô. E aí, isso faz com que a esquerda americana se escandalizem. Ah, meu Deus, olha que homem mau. A mesma esquerda que apoiou o Clinton, que teve relações sexuais com uma mulher jovem que tinha acabado de receber o trabalho na Casa Branca, teve relações sexuais no escritório da Casa Branca. essa é a coerência da esquerda americana e da brasileira. Quer dizer, eles apoiam o Clinton, que teve relações sexuais com uma menina inocente, que foi enganada por um presidente, teve relações sexuais no escritório da Casa Branca, aonde ele desmentiu, mentiu a população, foi impitimado pela mentira, por ter mentido, porque ele teve relações sexuais com ela, mas ele disse que não e foi comprovado que ele teve e aí a esquerda não tem nenhum problema com isso. Eles estão escandalizados porque talvez o presidente Donald Trump tenha tido sexo com uma atriz pornô.